Sandra Volta a Ser Criança Uma Distribuição World Vision Versão Brasileira Herbert Richard Riquinho, dançar aqui no seu quarto é um grande barato É? Eu acho que robô empregada não foi feito pra dançar Sandra, tudo bem com você? Ah, sim, Riquinho, é que vendo vocês dançando Me fez pensar nas alegrias que perdi por nunca ter sido um robô criança Os cientistas do papai fazem a Sandra ter cinco anos em dez minutos Ai, eu não aguento mais esperar pra ver como ela vai ficar Isso é demais, vamos lá pra fora brincar Ei, Sandra, você está ganhando de dez a zero, hein? Ah, peguei! Puxa vida! Oh, amigos, é ótimo ser criança, é muito bom mesmo Agora vamos brincar na areia? Ei, Riquinho, parece que o seu plano funcionou A Sandra está bem mais calma Vejam, tudo feito Agora vamos nos divertir É, Sondra, o que aconteceu com a Sandra? Venham pra cá, vocês! Mexam-se! É hora de darmos um mergulho! Vem pra cá, Sandra, a água está ótima Daqui a pouco, Riquinho Assim que eu terminar de botar o óleo de bronzear Ah, não! O monstro marinho vai pegar o meu Riquinho Cuidado! Oh, Riquinho Se você não se importa, eu gostaria muito de voltar a ser como era Puxa, a Sandra parece estar feliz de ter voltado a ser como era É, eu acho que ela aprendeu uma ótima lição Que nós devemos sempre nos divertir com o nosso trabalho Acertou, Riquinho Brincadeiras são divertidas, mas eu fui feita pra ser só empregada Só isso Então... Música Tchau.